Na noite dessa segunda-feira, uma equipe dos militares dos bombeiros foi acionada para atendimento de uma ocorrência de salvamento de animal silvestre no bairro Jardim Aeroporto. Pô, é... deixa eu chamar o Fantônia aqui. Ô Fantônia, onde é que foi isso aí, hein? Capelinha, Fantônia! É, pela imagem que tá aparecendo, você lembrou o que é aquilo lá, Monier? É... Fantônia já... Fantônia já me chamou de um bicho parecido com aquilo lá, tá aparecendo um porco espinho. Ô Fantônia, o que é isso aí? Muito bem, Nicolaitis. Então, já que você ficou um dia fora, a gente não poderia aproveitar o seu retorno para poder falar sobre as ações de proteção ao meio ambiente realizadas pelo corpo de bombeiros lá de Capelinha, a equipe do Tenente Hugo, eles foram acionados lá numa igreja, veja bem, Nicolaitis, numa igreja onde esse animal, conhecido como porco espinho, ouriço cacheiro ou erináceos europeus, europeus, isso mesmo, estava dentro de uma igreja e ele estava em bom estado de saúde, não tinha nenhum ferimento, possivelmente ele foi se esconder, talvez do frio, Capelinha é muito frio, né? Ele foi se esconder do frio, procurar algum alimento. Então, devido às boas condições de saúde, o animal foi capturado com a equipe lá do Tenente Hugo, devidamente protegida e em seguida foi levada, o animal foi levado para uma mata, onde retornou ao seu habitat. Então, mais uma ação preventiva do Corpo de Bombeiros Nicolaitis e aí a gente fica naquela dúvida, se é em função, às vezes, de incêndios ou de queima de ambientes onde esse animal estava ou se ele simplesmente teve mesmo essa iniciativa de entrar lá na igreja para poder se esconder ou buscar alguma coisa. O importante é que foi resgatado e com saúde, preservado e já voltou ao seu habitat, né, Nicolaitis? É, e também você falou... Quais são os nomes dele aí, foi, Antônio, rapidamente? Vamos lá. Porco espinho, ouriço cacheiro ou erináceos europeus. É, e também alguém disse Luiz Cacheiro. Deixa eu falar assim? É, ele é chamado também de Luiz Cacheiro. É ouriço cacheiro, porco espinho. Estava na igreja lá, moleque. É, cruz credo. Até o porco espinho está na igreja? A Arca de Noé já tem tempo já, porco espinho. Sai fora. Ô, Fantônio, obrigado, meu filho. Sentiu minha falta, mas eu estou de volta aí. É.